Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na casa da minha amiga Patrícia Herrera. Oi gente, tudo bem? Patrícia também tem um canal no YouTube, a gente se conheceu, nós já fizemos lives juntas. Sabor com Saber, o canal. Sabor com... Com Saber. Saber, no YouTube. Isso, no YouTube e Instagram também tem. Sabor com Saber. Gente, vai lá, clique. Inscreva-se. Inscreva-se no canal, clique no sininho. Para que você possa receber todas as gravações dela. E aqui é um lugar maravilhoso, eu vim passar uns dias aqui. E tem praia, claro que eu não deixo de tomar banho na praia, mesmo com chuva. Está chovendo e ela entrou no mar. Exatamente. E aqui, a Patrícia, ela quer me tirar da cozinha, gente. Aí, para que ela não me tire da cozinha, eu falei, vou gravar, a gente vai produzir conteúdo. E deixa na cozinha, vamos ficar aqui. E a primeira coisa que a gente fez juntas foi ir às compras, né? E aí, nós compramos coisas, assim, muito saudáveis. Ficou muito barato a compra. E tudo com muita qualidade, né? Ingredientes nutritivos, né? Cheio de... Rico de vitaminas, minerais, potássio, cálcio e proteínas. E aí, nós estamos aqui desde ontem, né, Patrícia? Desde ontem. Preparando os pratos com o que nós compramos com média de 200 reais. É muita comida. Isso que dá incluído o azeite, que estava mais caro, que você me deu de presente, né? Isso. Só o de azeite. Ai, está aqui. Pega lá, Patrícia. Deixa eu pegar. Conta pra gente. O que tem nesse azeite? Gente, ó. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem. Olha o azeite, que lindo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem aqui o alecrim, ó. Que delícia que a Célia que fez esse azeite. Agora eu aprendi os segredinhos do azeite, né, Célia? Isso. Fala pra gente o que tem aí dentro, Patrícia. Aqui tem a pimenta dedo de moça. Aqui embaixo ela colocou sal com alho. Aí ela colocou alguns ramos de alecrim aqui. E aí, folha de louro, né? E a folha de louro. E aqui, tomate... Como é que chama? Tomate seco desidratado aqui. E aí ela colocou o azeite que ela me deu de presente. E, gente, fica maravilhoso. Esse azeite aqui é só pra finalizar, né, Célia? Isso. Só pra gente finalizar os alimentos. Isso. Pra comer cru, é um azeite especial. E eu falo pra Patrícia, investe na sua saúde. Porque o azeite, ele ajuda com o colágeno. Sabe quando você faz assim e estrala, joelho, coluna? Azeite. Pode consumir um bom azeite aí, que vai ser um investimento na sua saúde. A gente pagou R$43. R$43,00, eu acho. R$43,00 no excelente azeite. Se fosse pra você comprar um colágeno de qualidade, se fosse pra você fazer um tratamento médico, com certeza vai ficar muito mais caro. E eu não podia deixar de compartilhar com vocês outra receita, que é o kiwi, né, Patrícia? Que eu vou comer mais tarde. Não, é pra amanhã, né? O kiwi a gente vai fazer pra sábado. Pra amanhã. Hoje é sexta, a gente vai comer amanhã. Isso, assim, não tem como fazer pouquinho, né? Porque a Célia Rabela, ela é exagerada, ela faz tudo muito. Não dá pra fazer um pinguinho de quilo. Então, o que eu sugeri pra Patrícia? Patrícia, vamos comprar umas marmitinhas e aí a gente vai congelar. Congelar, a gente vai ficar com a receita da Célia Rabela na minha casa aqui, ó, por dia. Isso, a gente vai deixar ele prontinho, nas marmitinhas e vamos preparar pro sábado. No sábado, só você colocar no forno, se você quiser deixar assado e no sábado não deixar a florinha da geladeira e não precisar aquecer, se você não gosta de aquecer as coisas no sábado, tem muitas pessoas que fazem isso, tudo bem, não tem problema, dá pra comer ele frio também. Patrícia, pega pra gente a granola? Pego. A gente fez uma granola salgada, vou mostrar pra vocês também. Aqui, ó, a granola. Olha que cheiro, aromatizante. Olha, aqui tem um parmesão que foi... Você colocou tahine? Não, no parmesão. Castanha do Pará. Castanha do Pará, azeite e limão. Alho. Alho. Isso, castanha do Pará, pouquinho de alho, azeite e limão, olha só. Olho de coco. Olho de coco, isso. Olho de coco. Isso. No lugar de azeite, olho de coco. E aqui eu peguei um pouquinho de chia. A gente fez um parmesão, né? Processou no Processo Amor, que é um mini processadorzinho que ela tem, que eu amo. Gente, é muito linda, que vocês já tem noção. Mostra lá. Esse é um coringa na cozinha. É necessário? Você... É esse daqui, ó. É que a parte dele tá de molho ali, que eu deixei com vinagre. Mas ele... Você aperta aqui, ó, e coloca tudo que você precisa nesse processadorzinho. Aí aqui eu levei na frigideira um pouquinho de chia, linhaça, aveia e juntamos com o parmesão que a Patrícia fez. Mais um pouquinho de óleo de coco, chia, linhaça, aveia, gergelim e castanha do Pará, alho, suco de limão e óleo de coco. E fizemos uma granola salgada, que a gente chama. Maravilhoso. Isso aqui dá pra fazer a crostinha em cima do assado do kiwi, que é o que nós vamos fazer, que a Patrícia nem imaginou que eu tinha preparado essa granola aqui pra usar agora no nosso kiwi, tá? Não mesmo. Não mesmo, né, Patrícia? Patrícia, o que mais que a gente fez? Faz aí. A gente fez aqui também, ó. Ai. O baba ganuche que tá maravilhoso. Nunca comi um desse na vida. É uma explosão de sabor. Se é mesmo. Olha. Todas as receitas são explosões de sabor, gente. Eu só se conheci a Célia pelos vídeos. A gente era muito amiga só pelos vídeos. E eu fazia as receitas dela. Mas quando ela faz, vocês não têm noção. Explode na sua boca. Maravilhoso. Olha, isso aqui a gente nem era pro de jejum, né, Patrícia? Não era. Acabou virando. Acabou virando um prato pro nosso café da manhã. A gente comeu com uma torradinha, que a Patrícia é muito prática. Ela faz um pão integral 100%. Corta as fatias e congela. E deixa no congelador. Pela manhã, ela coloca no forno e a gente comeu o pão integral da Patrícia com o patê. Que é a babaganouche. Tem receita aí no canal. Tá? Aí nós fizemos o tahine também. Sim. Na babaganouche vai tahine, né, Patrícia? É. Pode mostrar. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tahine. Ontem nós fomos ao mercado e sabe quanto que custa 250 gramas de tahine? Custa 25 reais aqui onde eu moro, na minha cidade. 25 reais. Sim, tem lugar que é mais caro ainda. E você compra o grão do tahine muito mais barato. A gente comprou 100 gramas e fizemos isso aqui e ainda usamos pra fazer a granola. Maravilhoso. Olha o cheiro. É. Isso daqui pode usar como patê, como tempero pros outros alimentos, né? Molho. Você mistura também. É um coringa, né? Suco de limão, azeite, um dentinho de alho ralado é um molho pra salada. Ele é um coringa na cozinha. É, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É uma pasta de gergelim. É uma pasta. E por que que ela serve, Patrícia? É cálcio. Cálcio, ela é antioxidante também, né? Vai fortalecer os dentes, os ossos. Ela é bom também pra quem tem diabetes, pra você evitar a diabetes também. Pressão alta, ela vai ajudar a regular também a sua pressão. Isso. Verdade. Maravilhoso. Agora, tem outra coisa, gente, que a gente vai mostrar pra vocês. Que esse vídeo vai ficar longo, mas vale a pena você assistir ele até o final. Clique no sininho, dê um like, que você tá gostando aqui das nossas dicas. E essa casa linda, na beira da praia, com chuva. E a Célia Rabelica, um banho de chuva, assim mesmo. Nenhum problema. Aliás, ajuda a... Desintoxicar. Desintoxicar e é uma hidroterapia. Patrícia, o bolo. O bolo. Que nem sei, Tânia. O bolo, gente, é um bolo de banana com cross. Ó, tinha. Aí, as crostas de granola, usa aqui. Aqui é uma crosta doce, né? Que eu ensino a fazer. Olha os pedaços de banana dentro desse bolo. Já tá cortado, porque hoje de manhã já foi boa parte dele. Foi lindo. Gente, bolo simples, com banana que tava aqui, meio que querendo estragar já, né? Ia estragar. Eu tava aguardando pra você chegar e fazer o bolo. Pronto, achou. Quer me tirar da cozinha, gente? Filha, vamos passear. Filha, vamos brincar. Vamos pra praia. Gente, nós vamos. Calma. Depois da cozinha. Primeira cozinha. E aqui? O seitão. É que eu seguro pra vocês? Sim. Que pesado dá. Ó. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer um bife vegetal. Vou finalizar no próximo vídeo, vídeo 2, vocês vão ver a sequência dessa carne vegetal. Aqui é um... Acebolado. É um bife acebolado. Hum. E a gente deixou uma bola de farinha de trigo e de molho até o dia seguinte. Patrícia não tem noção, mas ela vai lavar e vai fazer o seitão. Hum. Tô aprendendo aqui, gente. Vou ralar, vou ralar. Vai. O que mais que a gente tem aí? Ó. O que mais? Fechou. Agora aqui. Ai, o melhor. Ah, a gente fez o ragu de legumes. Hum, verdade. Verdade. Gente, vocês vão ter noção. E o molho de tomate. Olha aqui, as ervas que nós compramos. Pegamos o copo do marido. Estamos aqui, ó. Com o nosso alegrinho. Olha o ragu de legumes. Esse daqui é o mais maravilhoso de todos, gente. Olha que lindo, ó. E ele dura, Patrícia, cinco dias na geladeira. Maravilhoso. Ragu de legumes. É, cozido no caldo de biripoá. Aqui eu tenho batata doce, carainha. Mandioquinha. Mandioquinha. Cenoura. Cenoura, cebola. Chuchu. Chuchu. Salsinha. Salsinha. Cebolinha. Coentro. Alho. Cebola roxa. Pimentão vermelho. Você vai refogando devagarzinho. Corta tudo em cubinhos e vai, 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 vai. Lentamente, sem adição de água. Foguinho baixo. O suco da cebola que vai fazer o ragu de legumes. Não é ragu de carne. A gente faz ragu de legumes. E esse ragu, Patrícia, como que nós usamos ele ontem? Ah, a gente fez com um macarrão integral, né? Parafuso. Macarrão parafuso integral. Um era parafuso 100% integral e o outro... De espinafre. De espinafre. Ficou perfeito, gente. É. Só de lembrar, eu lembro do sabor dele. E ele é o molho, né? E esse ragu foi o molho... Molho. ...do nosso macarrão junto com o molho de tomate que a gente fez também. Gente, quanta coisa a gente fez num dia. Olha, vale a pena. Eu disse, olha, eu trouxe comida para comer na viagem toda. E ainda estou usando a azeitonas que eu trouxe. A Patrícia, a gente fez uma compra mínima. E nós fizemos tudo isso com menos de 200 reais. Mostra a cor do molho de tomate, gente. Essa cor é perfeita. Molho de tomate 100% natural. Não tem nada de industrializado aí. Simples e prático de fazer. Pegamos tomate italiano, bem madurinho. E lavamos no bicarbonato. Colocamos pimentão, cenoura. Pimentão, cenoura, a cebola. Alho. Alho. Não. A gente pôs alho, sim. Pôs uns 10. Pôs alho. E foi para o forno. E depois você... A cebola inteira, né? E o alho inteiro. Isso. Isso. Liquidifica. Os tomates você corta o meio, pimentão em tiras. E depois a gente liquidificou tudo. E depois de liquidificado, a gente levou no fogo lentamente e apurou. Não tem sal, não tem azeite, não tem nada. É base. Como que a gente fez ontem? Nós juntamos o ragu no molho de tomate e o macarrão. Foi o almoço. Muito bom. E foi a janta do marido. Isso. Foi a janta do Gemini. Ele acabou com o ragu de macarrão. De macarrão. Foi. E olha, é assim, é uma questão de economia e comer comidas muito saborosas. Eu gosto muito de Ellen White porque ela tem um texto que ela fala assim, nós, na nossa casa, no nosso lar, nós podemos comer alimentos com muito mais sabor, muito mais saúde, muito mais amor, porque em muitos palácios, né? Até porque aqui não tem nada de... Ah, e tem isso também. Ó, esse feijão aqui tá no curso da Célia Rabelo, que é o curso de... Ela tem a receita do arroz e do feijão perfeito, gente. Esse feijão aqui, eu nunca comi, de verdade, não é porque ela tá aqui do meu lado, não. Eu nunca comi um feijão tão saboroso na minha vida. Então, assim, no curso, né, ela passa a receita pra vocês de como preparar esse feijão perfeito. É, ele se chama feijão perfeito. É, tem que ser um feijão perfeito. Uma vez, quando eu comecei gastronomia, no ramo da gastronomia, um chefe de restaurante falou assim pra mim, o chefe de restaurante, ele virou assim e me disse, quando eu quero contratar um bom funcionário, eu chamo e digo a ele, olha, prepara o arroz e feijão pra hoje, pra gente almoçar. Se ele souber preparar um bom arroz com feijão, tá contratado. Se não souber, tá dispensado. Então, queridos, arroz e feijão é básico. Precisa aprender a preparar. Mais comida, Patrícia? Gente, não para. A produção aqui da Célia não para. Tá vendo? Ela quer me tirar da cozinha. Olha aqui, deixa eu pegar uma colher aqui. Um dia, gente. Um dia que eu estou aqui. Um dia, ela está me sugando. Olha, ela fez um doce. Olha isso aqui, ó. Que não tem doce, que não tem açúcar. Que não tem açúcar, ó. De tâmara com ameixa. Ameixa seca, tá? Só a tâmara e ameixa, mais nada. Isso aqui é maravilhoso. Ensina a receita, Patrícia. Ensino. Você deixa a tâmara e a ameixa de molho na água. Tá? Água fria, normal mesmo. Aí, cobre só. Aí, depois, depois de umas, pelo menos umas seis horas no mínimo, né? A gente deixou até umas dez horas, eu acho. Você joga tudo isso no liquidificador. Liquidifica bastante até saírem todos os pedacinhos. Depois, você pega uma panela, dá uma leve aquecida nela. Isso. Joga. E aí, o que sobrar... Com suco de limão. Ah, é. Com suco de um limão, a gente colocou o limão cravo, que é o limão rosa, né? Bastante limão cravo e limão rosa. Eu vou mostrar pra eles aqui. Tá aqui na geladeira. Tá. E aí, você leva pro fogo e fica mexendo, mexendo, mexendo. Pode... Quando você liquidificar, vai ficar bastante fruta no liquidificador. Vai lá e joga água. Pode jogar da torneira mesmo, porque a gente vai ferver ele. E fica apurando, apurando até ele ficar nessa consistência aqui, ó. Uns 20 minutos, Patrícia. 20, 25 minutos de fogo, né? Acho que foi. Uma meia horinha. Uma meia horinha de fogo, tá? E começa no fogo alto, tá bom, gente? Vocês vão apurando no fogo alto. Quando começar a ferver, aí vocês deixam no fogo médio. E depois, coloca num vidro. E aí, espera esfriar. E coloca na geladeira. E dura, em média, há quanto tempo esse doce, Célia? Ah, dura 30 dias na geladeira. 30 dias na geladeira, mas não vai durar nem 5. É uma geleia, gente. Essa geleia, você pode usar ela na cobertura dos bolos. Você pode cobrir um bolo de alfarroba com geleia e colocar coco por cima. Pode usar nos recheios de bolos. Esse é o limão, né, Patrícia? Esse é o limão cravo ou o limão rosa. É, limão cravo, limão rosa. Olha só, nós usamos muito suco de limão pra soltar a pectina, pra ficar uma geleia mesmo, ó. Tá vendo? Olha só. É lindo, gente. Nossa, eu fico muito encantada, porque... A Patrícia quer me tirar da cozinha, gente. Não posso. Como é que eu vou fazer depois? Vou deixar ela aqui? Perdonada, vou ter que voltar todo mês. Mostra isso aí, Patrícia. A gente fez, ela fez, né? No marido. É que agora eu deixei na geladeira porque eu falei, eu vou comer como doce. Ela fez um chocolate quente. Pra você que tá deixando, tá mudando essa alimentação, quando eu comia tudo animal, eu ia lá na Copenhague e tomava um chocolate quente que tem lá que chama mexicano. Só que esse chocolate aqui que ela preparou, tudo saudável, não chega nem aos pés, gente, do mexicano. Então você tem que fazer. Tem que fazer esse chocolate aqui. Depois a gente grava a receita, ela grava, né? A gente grava aqui a receita. É, a gente grava a receita aqui pra vocês. Então fiquem atentos aos próximos dias. Tem 30 dias aí. Maravilhoso ter chocolate. Um chocolate que não é chocolate. É, ele é feito com leite de castanhas, alfarroba, cravo, canela, cardamomo. Não pode faltar na sua especiaria. E a gente colocou um pouquinho de açúcar mascavo. Mas isso aqui você pode usar pra dançar se você não tem açúcar. Esse aqui é o cardamomo, ó. A especiaria. Ele é um pozinho, parece um cimentinho. E ele é da culinária do Mediterrâneo, sabia? Ah, do Mediterrâneo. Milenar, famosíssimo. O cardamomo é a especiaria mais cara do mundo. Chega a custar 600 reais o quilo. Nossa. Mas a gente compra um pouquinho assim, paga 20 reais e dura 30 dias. Dura. Pra mim dura até mais, viu? Sim. Dura uns dois, três meses. É. E agora, gente, o que mais, Patrícia? Vamos mostrar o quibe agora. O quibe. Pode guardar a geleia. Pode guardar. Gente, nós somos muito organizados. Eu digo assim, a Patrícia que sai, eu tenho toque. Eu falei, eu também tenho toque de organização. Casa organizada, abrir a casa, fechar o sol, botar as coisas no lugar, reparar as coisas, lavar as vasilhas, umas panelas boas, de qualidade. Isso não é toque, tá? As pessoas entendem hoje como toque. Não, minha avó chamava isso de higiene, de organização, tá? Então, não fique nessa de que, ah, eu tenho toque porque eu sou muito enjoada. Não. Tá? Não deixe nada bagunçado na sua casa. Tenha mania de organização. Não pode ficar o tempo todo pra coisir isso, não. Mas o que que eu, Patrícia, estamos fazendo? A gente está preparando base. Molho pronto pra 30 dias. A gente fez um gratan de batatas que nós deixamos na forma, no congelador, congelado. É só pôr no forno. É um creme de castanhas com noz moscada, batatas pré-cozidas. E aí nós montamos numa forma e já deixamos duas refeições prontinhas. Ó, não dá pra ver, mas tá aqui. Ó, você pode passar filme e congelar. E aí você só põe no forno. Deixamos legumes branqueados, um brócolis desse tamanho branqueado. Salsão congelado pra ela fazer os detox dela. Tudo isso foi uma organização. Dá gosto abrir a geladeira da Patrícia e olhar. Porque ela tá muito organizada. Isso não é toque, gente. É organização pra gente poder produzir melhor e ter mais tempo com as outras coisas, né? Exato. Agora você vai passar aí uma semana com tudo pré-preparado. Trabalhamos aí um dia, só um dia até agora, gente. Já fizemos tudo isso. É. E tá pronto. O bolo, vocês podem cortar os pedaços e congelar por partes. Você para com o plástico, põe num potinho, põe no congelador. E aí você tira um dia antes pra geladeira. Ou então leva no forninho pra dar uma aquecida. Descongelar. Tá? Nunca use em micro-ondas, tá, gente? Micro-ondas não faz bem. Olha só. Agora, Patrícia, vamos apresentar o quibe. Você vai falar pra mim o que que tem aqui. A água do ralado. Tá. Vai lá. Ó, aqui no quibe, nós temos aqui, ó. A Célia picou. Como que a gente fez a abóbora? A abóbora, ela cortou em semi-luas, que fala? É, meia-lua, a gente chama de gaita. Chama de gaita. E aí colocou. Com a casca, né? Com a casca e tudo. Só lavou antes, colocou com o casca e tudo nessa forma aqui. E aí regou com um pouquinho só de azeite, sal e páprica defumada. Levou pro forno. E aí ficou no forno, eu acho que uma hora, né? Acho que uma hora, mais ou menos. Uma hora, mais ou menos, né? E aí a gente foi dormir e deixou no forno desligado, né? E hoje de manhã a gente processou. Ou com um processador maior, a gente mostrou aquele pequenininho, né? Tirou a casca. Isso mesmo, esqueci. Tirou a casca. Essa minha parte, ela nem viu, né? Tirou a casca e colocamos no processador, né? Isso. Sem nada no processador, só isso. Só isso mesmo. Aí ela picou cebola verde, azeitora verde, cebola roxa, hortelã e alho. Ela ralou o alho. Tem uma diferença, né? Entre você ralar o alho. Sim. E... E picar ou espremer. E espremer ele. E fica amargo. Então, ela realmente ralou e colocou aqui cebolinha, que a gente comprou fresca. E só isso, né, Célia, por enquanto? Aqui, Patrícia, pode ficar. De que a gente vai continuar com a receita. Tá. Deixa eu ensinar pra vocês. Esse é um quibe vegetariano, sem glúten, recheado, um quibe de quinoa, com abóbora madura, recheado com creme de castanho. A gente vai mostrando. Aquela abóbora acabou de chá. Isso. E aqui, a cebola. Eu coloquei duas cebolas roxas. E aí, a gente pode até abaixar a câmera, se a gente quiser. Olha que delícia. Dá. Tá dando, né? Pra eles verem, ó. Sim. A gente tá fazendo de duas, então dá pra manter a câmera alta. Dá. Eles veem a gente também. Dá. Gente, compartilha esse vídeo. Ajude uma amiga. Abençoe uma amiga. Assim como a Patrícia me abençoa com os conhecimentos dela, eu também abençoo ela com os meus conhecimentos. E você pode estar abençoando a sua amiga aí. Então, compartilha esse vídeo. Isso mesmo, gente. Um ajuda o outro. Olha, gente. Já tá água na boca. E sabe aquela crostinha, aquela granola salgada? Ela vai por cima daqui. Então, ele vai ficar amassado lindo. Quando as pessoas olham, dizem, nossa, que maravilha. Aqui eu tenho a cebola refogada. Por que a cebola refogada? Na cozinha gourmet, a gente não coloca a cebola crua nas coisas pra assar. A gente refoga no fogo baixinho, um fiozinho de azeite, uma panela boa que não gruda. Então, aqui tá a cebola. E aqui tá o segredo de tudo. A quinoa. Muita gente não sabe cozinhar a quinoa. Olha que coisa linda. Eu não sabia, viu, gente? Eu simplesmente cobri com água, pus no fogo. Antes de terminar de secar, eu desliguei e ela acaba de secar sozinha. Você coloca na boca, se ela estiver al dente, né, Célia? Ela me ensinou. Não está bom ainda. Então, você deixa mais um pouquinho. Quando ela estiver de durinha pra mole, é quando está bom. Ela fica como se fosse uma farofa. E ela ainda tinha água. Quando a gente desligou, ela terminou. Fica uma farofinha. Isso aqui dá pra fazer... Proteína pura, gente, de quinoa. É, aqui em São Paulo tem um prato clássico que chama-se Cuscois Paulista. Essa quinoa é muita proteína. É o alimento mais rico em proteínas que nós temos, né? E assim, valores, outros valores nutricionais, tem fixador, tudo ajuda, tá? Então, nós vamos fazer o nosso quibe, tá? A gente vai desligar um pouquinho e nós vamos juntar a quinoa com a abóbora. A abóbora. Levantei os temperos. A gente vai misturar a quinoa com tudo isso que está aqui. Olha o que eu falei. Lembrando que tem que ter bastante hortelã, salsinha. Fresca. Isso. Salsinha. Cebolinha. Cebolinha. Alho ralado, azeitonas. A gente vai colocar noz moscada e, claro, que não vai poder faltar o nosso alecrim, que é a erva da alegria. Que tem a cara nossa, né? Tem a nossa cara, gente. Então, já já nós voltamos pra montar essa mistura na travessa. Vamos lá. Finalizar com sal e juntar a quinoa com a abóbora e os temperos. Já continuando o nosso quibe, né? Estamos aqui com a massa já unida. Nós adicionamos aqui suco de um limão siciliano e raspas de um limão siciliano. Tá até ali. Gente, eu dei agora, ó. Nosso lixo não tem carne, ó. A raspa e o suco do limão. O que mais a gente colocou aqui? A gente colocou noz moscada ralada e a farinha de trigo. É. Três colheres de sopa de farinha integral e uma colher de sopa... De milharina. Milharina. Duas. Duas colheres de sopa de milharina. Isso. Toma. Agora a mãozinha da Patrícia, gente. Agora aqui. Ó, nós vamos montar ele. E é um quibe de castanho. A gente vai fazer só a primeira camada. E já a gente volta pra outra camada. Ele vai no meio... Quibe de abóbora, né? Mas ele vai no meio o creme de castanho. Ah, o creme de castanho. É, então você pode alinhar, porque ele está fininho aí. Tá. Aí no meio, a gente vai colocar um queijo de castanhas. É um queijo de verdade. Maravilhoso. A gente vai colocar aqui. Depois a gente vai cobrir novamente. Aí vai vir a crosta da nossa granola crua. Tá? Já a gente... Estamos com o quibe ainda, né, Patrícia? Com o quibe ainda. Recheado. Recheado com esse maravilhoso creme de castanha de caju. Olha que delícia. Gente, quem é que precisa de creme de leite que entope os vasos sanguíneos quando se tem essa maravilhosa aqui, que ainda é benéfica e vai te ajudar. É antioxidante puro. O que você pôs aí, Patrícia? Castanha de caju, demolhada, né? Castanha de caju a gente deixou de molho, jogou a água fora, deu uma lavada e colocou ela sem água no liquidificador. Colocamos duas colheres de sobremesa de levedura nutricional, você encontra em casas de produtos naturais. Isso. Colocamos um limão, meio limão, meio limão cravo, suco de limão cravo, que é o rosa. Esse que a gente... Foi sal? Esse daqui, ó. Esse rosinha. E colocamos sal. Eu acabei de falar pra Patrícia que a gente usa esse limão igual água. Igual água. E aí, pra bater, a gente foi adicionando água bem pouquinho, só pra conseguir bater. Isso. E aí, ele não pode ficar no liquidificador. Ele não pode ficar líquido, porque senão ele não vai ficar cremoso assim. E pra ele ficar bem cremoso, você tem que bater no liquidificador por uns 4 ou 5 minutinhos. Insista, pra ele ficar bem cremoso mesmo, como se fosse um creme de leite. E agora a gente vai colocar no quibe. No quibe, ó. Pra baixar aqui. Olha que delícia. Olha lá, vocês já estão vendo a Patrícia. Olha aqui, ó. Que delícia. Aí nós vamos cobrir o quibe. É. Espalhando, né, Sérgio? Pode pôr mais umas 3 colheres aí, tá? Manda ver. Sem dó de recheio. Sem dó de recheio. Tô miguelando aqui no recheio, ó. Isso. Aqui, ó, gente, como é que nós vamos recobrir esse bolo. Como que eu vou pôr? Se eu pôr o quibe por cima... Nossa. Eu coloquei a lecrim aqui e esqueci de misturar aqui da massa, ó, gente. Nossa recheio. Nossa massa, né? A massa, o nosso quibe, né? Olha só que massa linda, ó. Como que nós vamos fazer? Assim. Põe mais a ela, tá bom? Não, tá ótimo. Agora, Patrícia, é isso aqui, ó. Deixa quietinho. Ela só vai alinhando aqui, ó. Agora sabe riscar, Patrícia? Sim. Eu uso a faca. Você vai colocar, Patrícia? A granola por cima. Gente, olha que coisa linda. Ai, que linda. Ó, eu vou mostrar pra vocês. As costas da faca. Olha isso. Hum, olha isso. A granola agora vai entrar nisso. Quer pôr com a nozinha? Melhor. É, eu acho. Essa granola é o crostinho do seu quibe. Ela vai enriquecer com valores nutricionais e ainda vai deixar ele muito mais bonito, gente. Põe tudo? Pode pôr mais? É, pode. Pode comer bem, assim. Com a crostinha. Isso. As beiradinhas. Vamos lá. Sem dó de crostinha. Olha. No meio. Pronto. Agora, o nosso quibe vai pro forno. Ou vai pro freezer. Ou pra geladeira. Se você vai comer ele depois. Claro, a gente precisa limpar as bordinhas, né? Aqui depois. E guardar ele. Fica a dica. O quibe, né? Com, recheado com creme de castanha. Olha que maravilha. Gostou, Patrícia? Maravilhoso. Uma obra de arte. Gente, amei. Até daqui a pouco. Olá, vamos lá? Continuando o nosso dia na casa da Patrícia aqui. Vamos gravar tudo isso, gente. Ó, eu estou aqui com o seitan, o glô tem a carninha. De glúten. Nós vamos fazer um duque a semana. Tá? E a Patrícia está buscando os temperos. Olha só. A bola de trigo que eu deixei de molho a noite toda. Água. Vou descer, né? Ó. Pra vocês verem. Aqui. Tá? Vamos lá. Olha só. Aí, aqui, gente. Nós vamos aqui, ó. Eu vou deixar de cá mesmo. Até eu me acostumar a posicionar a câmera aqui na casa da Patrícia. Pra demorar. Mas é só. O que eu vou fazer? Com os dedos fechados, eu vou apertando a massa. Até essa água ficar bem branquinha. Pra tirar a farinha de trigo branco aqui. Tá? Ó. Isso demora. Não é um processo rápido. É um processo demorado. No meu curso, eu ensino a receita do bife de carninha vegetal. Olha só como está ficando o nosso seitão, ou a nossa carne de glúten, né? É uma carne. Ó. Já está bem... Bem limpa. Tem umas sete alas. Tá? E agora vai pra panela pra cozinhar. Voltando aqui com a nossa carminha de glúten. Olha que linda que ela ficou, gente. É exatamente como uma carne. Ah, mas deu só isso, Célia Ravê. Não, porque ela dobra de tamanho depois de cozida. Ó o segredo. Ó o segredo. Ó. Então, a água já saiu, a última água transparente. Então, já dá pra gente cozinhar. O que nós vamos fazer aí, Patrícia? Nós colocamos aqui... Vamos pôr o seitão pra cozinhar, na pressão. E aqui nessa água, a Célia falou... Coloca aqui a água, uma cebola cortada em quatro partes inteiras. E aí você coloca um pedaço de... Como que chama? De salsão. Um talo de salsão. A gente cortou também, grosseiramente, né? Meia cenoura picada em rodelas também. A gente colocou um ramo de alecrim também. A Célia deu a dica que pra você liberar mais ainda o sabor do alecrim, você aperta as folhinhas dele antes de colocar aqui. E aí a gente colocou uma meia folha de alga marinha, né? Isso. É aquela alga que você come na comida japonesa, né? Pra fazer sushi. Pra fazer sushi. A gente cortou meia dessa daí e colocou shoyu de coco. O shoyu de coco, a quantidade, gente, foi essa daqui, ó. A gente comprou esse daqui... Vou virar pra não aparecer a marca, que a gente não é patrocinado. A gente colocou meia garrafinha desse óleo de coco. Shoyu de coco. E aqui, meia panela de água. E nós colocamos uma colher de sopa de miso, né, Patrícia? Ah, é, uma colher de sopa de miso, um cravo e um cravinho, né? Esse cravo que a gente tem aqui inteirinho. Isso. Agora, Patrícia, eu tô aqui na nossa pedra, né, na nossa tábua. E eu fui juntando ele, ó, é muito carinho, tá? Juntando, ó. E aqui está a nossa carninha. Agora eu vou cortar os bifes, tá? Hum, gente, que interessante. Patrícia, pode ir pegando ele separadinho assim e colocando aí, tá? Na câmera dá pra ver, gente. Olha esse bife. Olha, olha isso. Bifinho vegetal. E ele vai ficar escurinho, porque ele vai cozinhar, ele vai dobrar de tamanho. Daqui a pouco a gente volta, né, Patrícia? Isso mesmo, agora vamos pra pressão. Voltamos com mais uma receita nossa, né, Patrícia? Isso mesmo. Não saímos da cozinha. Não saímos da cozinha, ó. Vamos mostrar pra vocês o que nós vamos ensinar vocês prepararem. Que é esse azeite de ervas. Geralmente, quando eu ensino azeite de ervas, as pessoas dizem pra mim assim, Ah, mas eu não tenho nada disso na minha cozinha. Patrícia, eu vou fazer um azeite temperado com o que você tem na sua cozinha. A gente comprou juntas esse vidro aqui numa loja, eu achei muito lindo, muito elegante. Olha só. Mas tem vários modelos aí que você pode colocar, Patrícia. O que tem aí, você já pode ir me dando, que eu vou colocando no vidro. Vamos colocar aqui, ó. A gente vai colocar embaixo o sal, um pouquinho de sal. Isso. Foi mais? Então tá bom. Uma colher de sobremesa, foi. Isso. Aí, tomate seco desidratado, que eu tinha aqui também. Dois dentes de alho inteiros. Três folhas de louro. Um ramo de alecrim fresco. Tem que ser fresco, tá, gente? Não coloque em tempero seco. Vou colocar assim, mas eu acho que ele vai dar. Eu vou cortar a pontinha dele, pra ficar todo dentro do vidro. Tá, pra não ficar torto. É, e pra não ficar sem azeite, né? Porque senão ele estraga. Aí aqui tem três cravinhos pequenininhos. Aqui sobrou o alecrim, vou pôr aqui também. E aqui a pimenta dedo de moça, que a Célia falou. Só faz um corte nele, ela não pode abrir, tá? Só fizemos um corte. Vamos colocar aqui, pra ficar bonito, né? Aí. Pronto. Aí nós compramos um bom azeite, né, Patrícia? Ganhei de presente um bom azeite da Célia. Gente, olha só. Esse é um bom azeite, tá? A gente não tá ganhando, não, gente. Mas tudo bem. Toma aí, Patrícia. Foi. Termina aí, seu azeite. Isso aqui vai preparar. Eu vou me meter a mão do que o alecrim pode tá sempre bem cobertinho, né? Você desce ele aí um pouco, tá? A pimenta dedo de moça quer fugir. Aí nós vamos fechar, né? Até ela hidratar e encher de óleo também, ó. E aí está a nossa receita de azeite. De ervas. De ervas. Você fecha com um papel alumínio ou põe num armário escuro e deixa aí por uma semana, sete dias. Ele vai ficar bem saborizado mesmo, bem aromatizado. Olha que coisa linda. Pode pôr manjericão também, né, Célia? O que você tiver. O que você tiver. O azeite é seu, você faz como você quiser. Ah, eu quero ervas secas. Ervas secas. Coentro em grãos. Coentro em grãos. Orégano. Orégano. Se quiser colocar mostarda, dá certo ou não? Mostarda em grãos também. Mostarda em grãos também. E açafrão. Hum, açafranha. Como fazer um azeite de pequi? Você sabe, Patrícia? Como que é? Maravilhoso. Você compra aquele pequi que vem em lascas, no vidro, em conserto. Aí você põe no liquidificador o pequi, uns três pedacinhos, com um pouco de azeite pra cobrir a hélice. Liquidifica até virar um creme, completa, com azeite. Aí você tem um, tipo, um risoto ao perfume de pequi. É isso. Nossa. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Obrigada a vocês. Olha. Continuando a nossa sala. Gente, já vou completar dois dias que eu estou sendo escravizada. Esse vídeo vai virar um mini documentário, né? É um mini documentário. Verdade. Gente, é cada coisa gostosa. E ela quer que eu saia da cozinha, mas eu não vou sair. Eu não saio também, não deixa eu sair não, viu, gente? Eu falo assim, eu posso ir ao banheiro? Não. Aqui nós vamos abaixar a câmera e vamos mostrar pra você como ficou a nossa seitan, ou a nossa carne de glúten, tá? Vou descer um pouquinho. Patrícia, mostra pra gente aí. Deixa eu virar aqui pra mostrar. Nosso grife já cozinhou naquelas especiarias todas, né, Patrícia? Por 30 minutos, né? 30 minutos. Olha o tamanho. Gente, olha isso. Dobrou de tamanho, ó. Ó. Dobrou de tamanho, ó. Vamos formicar pra ver quanto deu? Vamos. Ó, os alecrim, azé. E tá ele agora no azeite com cebola ou pegar do jeito que tá e congelar, Patrícia. Porém, Patrícia. Não chorou. Quantos bifes deu? Um quilo de farinha, né, Patrícia? Um quilo de farinha. Quanto custa as carinhas vegetais que a gente compra? Caro, né? Caro. É. Aqui nós gastamos o quê? Quanto custa a farinha? Quatro reais, né? Quatro reais. É. Quatro reais só. Lógico que os temperos eram o que a gente já tinha. Ervas frescas, shoyu. Tudo, Patrícia? Já tinha. A gente comprou o shoyu. Tem mais um aqui, ó. Isso. Quanto custa? Olha, faz mais quatro, né? Isso. Olha, olha quanto deu, gente. Um quilo de farinha. Aqui tem os... Ai. Esse caldo a gente vai usar, tá? Tá. Nós vamos fazer uma redução, vamos coar ele. Vamos levar no fogo, fazer uma redução e deixar esse caldo pra gente fazer um... Um típico molho madeira, né? E aqui está... Olha quantos bifes! Muitos bifes e o cheiro tá muito bom, né, Patrícia? Perfumado. Ai, muito bom. Gente, deu água na boca. Dá pra gente almoçar agora, Patrícia? Dá. Daqui a pouquinho, ó. É, mas... É, daqui a pouquinho a gente está aguardando de quatro a cinco horas pra comer, né? Após o desjejum. Aí nós fizemos o nosso desjejum, já era umas dez horas. É, hoje a gente comeu tarde porque acordamos e já ficamos cozinhando, viu, gente? Aqui acorda e não come, não. Acorda e cozinha, né? Sistema escravidão, papai. Gente, como a gente não faz nada mesmo, a gente tá aqui divertindo na cozinha. Tá chovendo, a gente tá presa aqui em casa. A gente não pode ir pra praia, tomar banho de mar. Tá bom, calma, mas tá. E aí nós fizemos uma massa linda de macarrão. Eu vou ensinar pra vocês. Assim, farinha e água, semolina só. E sal, né? Um pouquinho de sal. É, farinha, tipo, vamos falar a proporção, né? Pra ninguém falar que a gente deu receita pelas metades. É, vamos lá. Fiz. Um quilo de farinha. Um quilo de farinha. Trezentos gramas de semolina. Sêmola, farinha de sêmola. E ali, sete gramas de sal. Pronto. E colocamos também um pouco de cúrcuma, de açafrão. Ah, é, de açafrão. Uma colherzinha de chá cheia. Junto tudo, misturo na pedra mesmo, aqui na pia. Patrícia, uau, você vai fazer macarrão? Sim, qual o problema? Tá aqui, tá pronto. Isso aí dá muito trabalho. Não. Cinco minutinhos, você amassou. Cinco minutinhos. Juntei. Tem que ser uma massa bem durinha, bem sequinha. Depois você põe no filme e deixa descansar aí. Trinta, quarenta minutos. Ou, deixa até de tarde, até amanhã. É seu mesmo. Pode ir se quiser. Né? Mas a gente vai fazer aqui, abrir no rolo, porque não tem cilindro, né? Não tem, não. Tem marido, Patrícia? Tem marido, mas ele tá editando o vídeo lá, então, ó. Ó. Se você não se inscrever no canal, ó. Verdade. Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo. Tem muitas dicas de organização. Depois eu vou mostrar pra vocês como preparar o macarrão, pré-cozinhar e guardar na geladeira pra durar cinco dias. Patrícia, você quer fazer um macarrão amanhã? O que você precisa fazer? Pegar a massa pré-cozida, né? Que já tá preparada, com o molho de tomate. Com o molho de tomate que já está pronto. E o creme de castanhas. O creme de castanhas que você junta. O ragu, que você pode colocar, ou o brócolis. Vai ter uma massa com brócolis, uma massa com ragu, uma massa com molho de tomate, ou uma massa só com pesto. Já pensou? Delícia! Eu quero essa com pesto. Castanha com manjericão. E pode pôr até o creme de ervilhas, né? Com ervilha. A gente pode pôr ervilha junto com o manjericão. Tá vendo? Depois disso, só eu sei cozinhar, né? Ela tá melhor que eu, gente. De noção. O que mais que você fez hoje aqui, Patrícia? Abriu dois cocos. Abri dois cocos pra gente fazer um detox pro Janine, meu marido. E fica lá, não fica tomando água, né? Ela tomou quase tudo. Eu tomei quase tudo. Agora nós vamos pro nosso almoço. Arroz, feijão, bife. Nós temos legumes branqueados. A gente vai mostrar o almoço também, tá, pessoal? Amém. Vamos lá? Continuando a nossa saga da casa da Patrícia. Gente. É muito prazer. É muito maravilhoso. É muito delicioso. Vocês não têm noção do sabor do nosso bifão que ficou. Vamos lá. Vou montar agora. Não é, Patrícia? Isso. É que eu compro o primeiro arroz, né? Primeiro arroz. Ela vai montar o prato pra vocês, ele ficou maravilhoso. Quem vai comer esse prato depois? Tchau, 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 tchau. Aqui tá o nosso arroz. Tchau, tchau. Feijão, bife. Ai, gente, que tudo isso. Pão de madeira. Eu vou pôr do lado, não vou pôr em cima da carne. Nós fizemos uma redução do caldo, né, Patrícia? Que a gente cozinhou. E a gente cozinhou a carne. E encorpamos com a carne, que não é carne. É, uma carne que não é carne. E nós engrossamos essa redução do caldo. Mostra pra eles o prato, assim, abaixando o celular do jeito que se faz. Ah, tá. Pra eles verem, assim, né, nessa... Nesse ar. Isso. Olha que apetitoso. Gente. Olha, gente, arroz, feijão e bife recebolado. Eu comi duas vezes e comeria a terceira. Eu comeria esse prato inteiro agora. Eu também, de novo. Mesmo depois de ter almoçado, já. Mesmo depois de estar satisfeita. É. Você pode comer na sua casa a melhor refeição do mundo. Patrícia, a gente gastou 200 reais. Ao todo. Com grãos, cereais, oleodinosas, tudo. Algumas coisas que ela tinha aqui, que a gente utilizou, claro. Mas desses 200 reais, a gente já fez muitas refeições. Incluindo dois vidros de azeite. Incluindo dois vidros de azeite, que ficou 60 reais, mais ou menos. É. 40, 50, 60. Isso. Então, gente, eu vou debarar daqui a pouco com mais dicas de alimentação. E mais receitas. E mais receitas. Porque tem um macarrão pra preparar. Preparar. Para preparar. Vamos pra cozinha, queridas. Preparar macarrão em próxima receita. Olá, meninas. Eu sou Célia Rabelo. Eu sou Patrícia Herreira, do canal Sabor com Saber. Sabor com Saber, tanto no canal no YouTube, como no Instagram, tá? Eu sou Célia Rabelo no YouTube e Instagram, também é o mesmo nome. Gente, nós estamos gravando esse vídeo. Se você quer aprender a organizar e programar as refeições na sua casa para a semana inteira, né, Patrícia? Semana inteira. E ainda a gente vai dar dicas pra você deixar congelado para até 30 dias. Exatamente. Patrícia, nós vamos produzir alimentos deliciosos em mais ou menos umas 24 horas aí, produzindo, né? Tirando a noite que a gente tem que dormir, dois dias, né? Vamos dizer, dois dias intensos aí de supermercado, né? Isso. E também preparando aí refeições deliciosas. Desde entradas, tipo salada, uma farofinha, bolos, tortas, arroz, como fazer um arroz e um feijão perfeito. Fibia assado, né? Fibia assado, não é torta, é fibia assado. Fazer massa na sua casa, pra você não ficar escravo daquela massa do mercado que não tem sabor de nada. Exatamente. Babaganouche, tahine, pasta de gergelim. Molho de tomate fresco. Molho de tomate fresquinho. Doce. Doce, doce, bem gostoso. E pratos, assim, que você pode deixar preparado, que são coringas. Você pode fazer com aquele prato, tanto macarrão, quanto para o arroz, quanto para uma torta, quanto para o que você quiser. Então, assista esse vídeo até o final. Tudo vegetariano. Tudo vegetariano, saudável e saboroso. Aquela explosão de sabor, eu não estou mentindo. Fique nesse vídeo até o final. Inscreva-se no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sino também, para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. O de alfarroba. O que tem aqui, Patrícia? Aí tem a chia, um pouquinho, tem cardamomo, tem canela em pó, tem um pouquinho de cravo em pó, raspas de limão siciliano, açúcar mascavo. A gente colocou um pouquinho de cebolina, farinha branca e azeite e aquela outra farinha lá. Farinha branca, cebolina e o do fubá. Milharina. Milharina, isso, nem ia lembrar. Muito bom. Olha, o bolo ficou lindo. Fizemos o creme no liquidificador e mais uma das nossas receitas aqui, né? Que deline. Esse bolo, gente, a gente nem vai comer. Não vai, é presente. Presente para a vizinha. Olha lá, Patrícia. Está fazendo aniversário há 11 anos. Isso. Daqui a pouco nós voltamos com mais receitas. Lembra da nossa massa de macarrão? Vamos abrir ela agora. Nós podemos preparar lasanhas com placas assim e também abrir, né? A massa está geladinha, nós tivemos que guardar, né? Porque não deu para abrir no mesmo dia. Devido a grande quantidade, né? Que nós fizemos de alimentos. Uma. Olha, gente. Meio quilo de farinha. Deu tudo isso de massa. Imagina depois de cozido. E quanto é que nós gastamos? Meio quilo de farinha e semolina que a gente não usou nem a metade, né? Semolina só um pouquinho ainda usamos para fazer bolo. É muita economia para você preparar seu alimento em casa. Bom, vamos lá. Vamos cortar a nossa massa. Bom, é rústica, né? Eu coloquei bastante semolina. Dobro e dobro. Dobro e dobro. E dobro e dobro. Porque eu dobro tudo isso, eu viro ela para baixo. Ok? E aí, vamos lá, ó. Vamos fazer um talharinho um pouquinho maior, ó. Pode ser mais fininho, pode ser mais grosso. A gosto, aí. Eu quis ele mais firminho. Mais estruturado, né? Para você sentir de verdade a massa. Nós temos molho pronto, né? Que nós preparamos ontem. Temos ragu. Vou fazer na manteiga de ervas. Também vai ficar muito bom o alho e óleo. Tá? Então, aqui, né? Ó. Agora, vamos cozinhar a massa. Olha só. Acabei de colocar a massa. Aqui. Um minutinho, dois minutinhos, ela já vai estar pronta. Água purinha. Deixa ferver e coloque a massa. Já está boa. Nossa, muito bom. Ó. Um minutinho apenas. Né? É uma massa com sêmula. Em seguida, olha o que nós vamos preparar. Uma bacia com água gelada. Essa daqui eu já cozinhei, lavei, né? Agora, nós vamos tirar daqui essa massa. Massa pronta. Passa na água gelada, para que ela possa parar o cozimento. E aí, você poder guardar essa massa por até uma semana na sua geladeira. Pré-cozida, já cozida, né? Que está pré-cozida, mas só para finalizar mesmo. Tá? Não é para cozer demais, porque depois você ainda vai levar o fogo com... Você pode levar o fogo aí com um molho de cogumelos frescos. Você pode também colocar um azeite de ervas e alho, né? Lembra do nosso azeite de ervas? Você pode... Olha só. Olha quanta massa deu, gente. Aqui come cinco pessoas. Tranquilamente. Ó. Com o molho, né? Claro que com o molho vai dobrar, tá? Ok? Então, receita finalizada da nossa massa de macarrão, nosso almoço. Finalizando, né, o nosso vídeo, o nosso documentário. O nosso documentário. Patrícia, o que a gente fez hoje, você lembra? Lembra. Eu até deixo uma massa pronta para ela aqui, para ela abrir durante a semana e sofrer um pouquinho aí. Mas foi super fácil de abrir a massa. Ela tinha descansado, né, de ontem para... De ontem não, de antes de ontem para hoje. De sexta, né? Porque ontem a gente não cozinhou. A gente fez o... Queijo curado. Um queijo curado com castanha de caju. Isso. Trinta dias para ele virar cor. Ele está pendurado lá fora. Está pendurado. Como se fosse um pêndulo. Isso. O que é o queijo de caju? Só castanha de caju, de molho, doze horas. Mínimo de água, né? Coa, lava, põe no liquidificador e... E aí você coloca ele numa... Pinguinho de água. Não, em pinguinho de água. Pinguinho de água. Liquidifica bem. Liquidifica. Aí depois você pega um voal. Isso. Né? Coloca numa peneira, assim. A gente colocou nessa daqui, ó. Porque essa daqui, ó. Ela é... Fazer queijo. Ela é firme de fazer queijo. Aí a gente colocou o voal aqui. E colocou o queijo dentro, né? Só. Você espremeu ou não? Não tem nem sal. Ele não tem nem sal. É só castanha de caju. Não espremia. Eu peguei, tirei daqui, pendurei. Ele vai ficar doze horas pendurado lá fora. Na sua casa você pode deixar vinte e quatro. Mas doze horas você vai virar ele em cima de um papel manteiga. Vai modelar com papel toalha. E todos os dias, na geladeira, você troca o papel toalha. Aí ele vai secando e você vai alisando. Secando e você vai alisando. Finalizou. Passou trinta dias que você trocou o papel toalha. Todos os dias. Pode trocar o papel manteiga uma vez por semana. Virar ele. Passou trinta dias ele vai estar bem durinho e bem curado. Aí você faz um mix, Patrícia. Erbas frescas, hortelã, alecrim, tomires. Nossa, só de falar. Bem picadinho, salzinho, páprica defumada e azeite. Manjericão. Manjericão. E aí você passa por fora dele. Páprica defumada e azeite. E azeite. Aí você passa por fora do queijo. Pra criar uma casquinha? Pra criar uma castra colorida e dar o tempero. Nossa. Porque ele não tem nada. Ele é base. Aí você corta ele e põe na sua tábua de queijos frios com frutas, com a gente chama de crochines, aqueles pãozinhos que você faz, torradinha. Bota uma tábua bem bonita com seus queijos curados aí. E não serve pra ninguém, gente. Come tudo. Certo. Porque não sobra nem pra... Cadê a mamãe? Nem pra Dolores. Nem pra Dolores. Então, Patrícia, nós vamos editar este vídeo. Ele está finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma semana em Ilha Bela com Célia Rabeli. Patrícia? Ferreira do Sabor com Saber. Sabor com Saber. Canal do YouTube. Siga a Patrícia. Me sigam. Célia Rabeli. Inscreva-se no canal da Célia, né? E compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que precisam ter uma alimentação saudável. Ela tem muitas receitas. Ô, Célia, e aí você também lançou um e-book, né? Recentemente, do anjo? Isso. Receitas do anjo. Nesse documentário, a gente tem várias receitas que são do anjo. Inclusive, o Detox, tá? Receitas do anjo, que o anjo incidou pro Adilson, ex-falcão alegre. Está no YouTube, se você quiser saber a história dele. Muito linda. Vale a pena. Queridos. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço, gente. Ela tá me agradecendo, não sei do quê. Muito obrigada por me receber na sua casa. Esse lugar belíssimo, gostoso. E foi um intercâmbio, assim, fantástico. Compartilha aí, queridos. Nosso vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá.